Os Cusão do Aço já recebeu o recado de atravessar a fronteira Pode crer que tá fudido Do Rodino Antares com tensão de lançar míssil Desemtoque o Arsenal Desemtoque o Arsenal O Aço do Aço já recebeu o recado de atravessar a fronteira Os Cusão do Aço já recebeu o recado de atravessar a fronteira Vai sair todo curado A concorrência que se foda E... tá tomando um sacode, hein? O Rodino Antares O Rodino Antares O Rodino Antares O bonde tá pesadão Vai a fábrica de Vico O Arsenal de Cruz de novo E tu não acredita Vem meu poder de fogo Do Rodino Antares com tensão de lançar míssil Desemtoque o Arsenal Desemtoque o Arsenal Os Cusão do Aço já recebeu o recado de atravessar a fronteira O Aço do Aço já recebeu o recado de atravessar a fronteira Vai sair todo curado Aqui, quem sabe é nós Aqui, quem sabe é nós